Agora, Pedro, trazendo você um pouco para essa discussão, soa como um movimento muito intenso da parte do Ministério de Segurança Pública para pôr pressão em estados que eventualmente tenham posicionamento contrário ou mais restritivo às câmeras corporais, como é o caso aqui de São Paulo, né? O único estado que apresentou essa medida de colocar as câmeras corporais no modo liga e desliga foi São Paulo. Os outros estados todos seguem aquela premissa de que as câmeras têm que funcionar de forma ininterrupta. Esse modelo de câmeras corporais chegou ao Brasil em 2020 na gestão de João Dória, chamava programa Olho Vivo, e antes disso, emissários do governador foram visitar países que já tinham adotado essa experiência, mais precisamente Israel, Inglaterra e Estados Unidos. Foram os três primeiros, os pioneiros no uso de câmeras corporais. E nesses três países, as câmeras ficam ligadas ininterruptamente, porque senão não faz muito sentido mantê-las. O governador Tarcísio vai retirar de circulação as 10 mil câmeras que foram adquiridas no governo de João Dória, vai colocar na praça mais de 12 mil câmeras, mas aumenta o volume de câmeras, claro, mas com essa tecnologia liga e desliga. Quando o ministro Lewandowski leva para Brasília os secretários estaduais de Segurança Pública, de certa forma, ele está isolando a posição de São Paulo de defender essa câmeras no modo liga e desliga, que é criticadíssimo por todos os especialistas. Não encontrei até agora ninguém que saia em defesa desse modelo adotado aqui em São Paulo. É um modelo que aparentemente serve para contemplar os bolsonaristas, que sempre foram críticos à utilização desse equipamento. Lembrando que o Tarcísio, quando era candidato a governador, chegou a se posicionar contrário às câmeras, pressionado pela ala mais bolsonarista, pela extrema-direita. Depois recuou, manteve as câmeras corporais, mas agora encontrou aparentemente uma saída política para ficar bem com a sua base bolsonarista. Agora, resta para o governador agora explicar se esse modelo agora tem... O argumento deles é que ele preserva a privacidade dos policiais. Ocorre que ele tira a principal vantagem, que é você justamente pegar, flagrar aquela cena no momento em que ela aconteceu. Além disso, você dá ao policial a chance de desligar a câmera quando ele tiver alguma situação em que ele possa cometer alguma infração ou um abuso de autoridade. Tem também um outro fator que é criticado pelos especialistas, que é o fato de que quando o policial vai entrar em confronto, ele entra ali no modo de adrenalina. Ele não vai se preocupar em ligar a câmera corporal quando ele está trocando tiro com os bandidos. Então, existem várias críticas, críticas consolidadas, sólidas, contundentes dos especialistas e também do mundo político a esse modelo do governador Tarcísio de Freitas, que está absolutamente isolado nessa sua proposta aqui em São Paulo.